Este mundo te parece tão bom Que te transforma Oferece coisas que te trazem dor Problemas que assolam o coração Pois o homem não conhece o que é o amor Então nasce uma esperança Quando não há mais saída A vitória para Deus não tem limite Brilha forte a luz divina Pra você que está perdido Toda graça vem de Deus Eu não duvido Você pode crer que nada está no fim Seja em qualquer situação Ele vem te socorrer Você pode crer Há uma chance sim Você pode então compreender Quando Cristo vive em ti Você pode crer Problemas que assolam o coração Pois o homem não conhece o que é o amor Então nasce uma esperança Quando não há mais saída A vitória para Deus não tem limite Brilha forte a luz divina Pra você que está perdido Toda graça vem de Deus Eu não duvido Eu não duvido Você pode crer Há uma chance sim Você pode então compreender Quando Cristo vive em ti Você pode crer Que nada está no fim Que nada está no fim Seja em qualquer situação Ele vem te socorrer Você pode crer Há uma chance sim Você pode então compreender Quando Cristo vive em ti Você pode crer Você pode crer